A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples São mais desejáveis São mais desejáveis Do que o ouro depurado São mais doces que o mel São mais doces do que o mel E o destilar Dos favos São mais desejáveis São mais desejáveis Do que o ouro Do que o ouro Depurado Depurado São mais doces que o mel São mais doces do que o mel E o destilar E o destilar Dos favos Essa canção Ela foi inspirada Na palavra de Deus Extraída Do salmo De um salmo de Davi Em que Davi Exalta A lei do Senhor Dizendo a lei do Senhor É perfeita O mandamento do Senhor É fiel Ele Davi diz Que a lei de Deus É mais desejável Do que o ouro Do que o destilar Dos favos Agora como é que pode Alguém Amar a lei Se a lei Nos traz Proibições Se a lei Ela Muitas vezes É contrária Ao que a pessoa Tem vontade De fazer Como que alguém Pode amar a lei Porque ele fala Da lei Sabe Eu amo a lei Eu amo a tua lei Davi amava a lei Mas é Porque Davi sabia Claro A lei de Deus Ele amava A lei de Deus E por que Davi amava A lei de Deus Porque ele sabia Do propósito Da lei Como ele tinha Conhecimento Disso que a gente Vai ler aqui Em Deuteronômio Capítulo 10 Versículos 12 e 13 Deus usou A boca de Moisés Para dizer Para o povo de Israel Assim Agora Pois Ó Israel Que é que o Senhor Teu Deus Pede de ti Senão Que temas O Senhor Teu Deus Que andes Em todos Os seus caminhos E o ames E sirvas Ao Senhor Teu Deus Com todo O teu coração E com toda A tua alma Que guardes Que guardes Os mandamentos Do Senhor E os seus estatutos Que hoje Te ordeno Para o teu bem É uma pergunta É uma pergunta O que Deus Quer O que Deus Pede Para nós Não é isso Que venhamos Obedecer Os mandamentos Dele Amá-lo Acima de tudo Andar nos caminhos Dele É a única coisa Que ele pede E isso É para o nosso Bem Porque quando você Por exemplo Você pode ver A lei Como a cerca E dizer assim Poxa Essa lei Não deixa eu Fazer as coisas Que eu gosto Eu queria Estar do outro lado Dessa cerca Imagina que tem Uma cerca aqui E são os nãos De Deus Para nós São as leis De Deus Para nós Que não deixam A gente ir Para o outro lado É a pessoa Vê aquilo Como uma cerca Poxa Eu vivo preso Essa vida De igreja Ah não gosto Disso não Porque a gente Vive uma vida Sabe Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer aquilo Não é assim Que as pessoas Aí fora Pensam Por que Que as pessoas Não gostam De falar assim Você fala assim Vamos na igreja Na igreja evangélica Na igreja universal Por exemplo Então nem se fala Quando você Convida as pessoas Elas logo dizem Ah não quero Não gosto Por que Por que Que em outros lugares Não tem essa Rejeição que tem Na igreja Em relação a igreja Porque elas já Lembram da bíblia E elas sabem Que a bíblia Está cheia de Mandamentos Leis Preceitos E elas logo Associam A vinda Delas A igreja A ter que Ouvir Um discurso Que é contrário A natureza Delas E o que Elas gostam E elas já Ficam imaginando Vão mandar Eu vou ter que Parar de fazer isso Eu vou ter que Parar de fazer aquilo E a pessoa Gosta Porque O pecado Ele dá um prazer Ninguém pode dizer Que não Você vai Se você for Ver uma balada As pessoas Lá na balada Não estão chorando Elas estão rindo Estão lá Com um copo Na mão Às vezes Com um cigarro De maconha Droga Elas estão lá Quem olha Para elas Diz assim Pois são as pessoas Mais felizes Do mundo Porque quando a pessoa Está consumando O pecado Ela sente prazer Só que O pecado Na boca É como mel Mas no estômago É como fel Ele tem As suas consequências E depois Que a pessoa Prova Dos prazeres Desse mundo Com o tempo Virão as consequências Das escolhas Que ela fez Dos pecados Que ela cometeu E ela Obrigatoriamente Vai ter que colher Os frutos Da semente Que ela plantou Porque é a lei Da semeadura O que você planta Você colhe Então Por isso Que Davi Ele não via A lei Como uma cerca Ele via A lei Como uma proteção Amém pessoal? Porque Se a lei Não me deixa Ir para o outro lado E sentir Ou provar Dos prazeres Dessa vida Também Do outro lado Tem as dores Tem o fel Que vai vir depois E eu também Não vou ter que sofrer Pelas dores Deste fel Ou desse pecado Então na verdade Quem é sábio Quem é sábio Tem uma Canção Que a gente canta Muito linda Antiga Que fala Quem é sábio E prudente Aceita O que é bom Entende Estas coisas E anda nos caminhos Do Senhor Vocês conhecem Sino? Lindo, não é? Quem é sábio E prudente Aceita O que é bom Entende Estas coisas E anda Nos caminhos Do Senhor Quem é sábio Ama a lei Ama a lei Porque sabe Que a lei Ela impõe Um limite Que é bom Para você Mas ela Te guarda As vezes Você está com pressa E o farol Fecha É uma lei Quando acende O vermelho Não pode passar Ele te para E faz você perder Um, dois, três minutos Mas ele também Guarda você De repente Se chocar Com outro carro Porque você já imaginou Se não tivesse farol Na cidade Imagina a cidade De São Paulo Do jeito que essa metrópole Se não tivesse farol nenhum Ia morrer muita gente Não é bagunça Então essas leis Existem Para Para fazer com que A convivência Seja justa É como se o farol Ele é eletrônico Ele é automático Mas ele está dizendo assim É tua vez, passa Aí aquela Aquela pista Fica liberada Daqui a pouco Agora espera um pouquinho Agora é a ver deles Passa Está aqui Cruzamento E aí faz com que Haja uma justiça Um pouco é a sua vez Um pouco é a vez deles Todo mundo vai ter a sua vez Agora se todo mundo Quiser passar de uma vez Vai ter acidente Então Na verdade Você perde Alguma coisa Mas Para você ganhar Lá na frente É assim que funciona A lei de Deus Sobretudo é assim Quantas vezes Eu já atendi Nas igrejas Inclusive aqui Pessoas que Chegaram para mim Eu já atendi Pessoas dizendo assim Principalmente Homens Ô bispo Eu estou preocupado Por quê? É porque Eu tive um relacionamento Com a pessoa E eu estou com medo De fazer o exame De sangue Porque eu acho Que essa pessoa Tem AIDS Ora aí bispo Que eu vou fazer o exame Mas eu estou com medo Quer dizer A pessoa foi além da cerca Esse literalmente pulou Pulou a cerca Só que do outro lado Estava o prazer Teve o momento Do prazer Não teve? Só que agora Não dorme de noite Então Aí a gente Que está Sendo fiel Marido De uma só mulher Então você Não prova Desses Prazeres Mas do lado De cá Você dorme tranquilo Você faz exame de sangue Sem preocupação Pode tirar Tirei meu sangue Pode fazer Pode tirar Até mais um tubinho Tirei Consciência Fica o quê? Tranquilo Você é fiel No seu casamento Você vive a sua vida Ali Trabalho Igreja Casa Tem o seu momento De lazer Mas é um lazer Que Não Não interrompe Seu relacionamento Com Deus Acabou Você vive dentro De um limite É isso que Deus quer Que você obedeça Mas essa obediência É pro seu bem Amém, pessoal? Se você é casado Fiel Casada Não precisa você se preocupar De ficar andando Com preservativo Dentro da bolsa Se eu não É que o melhor preservativo Que tem Esse aqui Não falha Esse aqui Não falha É você ser marido De uma só mulher Mulher de um só marido Você ser fiel A lei te guarda A lei te protege Mas tem gente Que quer viver Na indisciplina Tá bom Vai lá Você vai provar Do mel Na boca Mas no estômago Vai vir O fel E você vai ter que colher O que você plantou Se você escolheu Viver na indisciplina Você vai ter que colher Aquilo que você Plantou Então quem é sábio Quem é prudente Ama a lei de Deus Ama os mandamentos De Deus Porque sabe Que eles Foram estabelecidos Por Deus Para guardar E para proteger você Então Quem é sábio E prudente Vai dizer assim Não O que eu amo É obedecer O meu Deus Porque a lei Do meu Deus Me guardará Nessa vida Sabe de uma coisa Você já reparou Outro dia Eu estava falando Isso com um médico Que A bíblia se divide Em velho testamento E novo testamento O velho testamento É mais de leis Mandamentos O novo testamento É mais de milagres Mas eu entendo assim Deus deu a lei Para ela Guardar você De maneira que você Nem precise do milagre Porque se você Obedecer Por exemplo A bíblia fala Tem um capítulo Do livro de Levítico Que fala sobre O que comer E o não O não comer O povo de Israel Podia comer isso Não podia comer aquilo Na verdade Deus criou o homem Ele sabe o que é bom E o que é ruim Para o homem Então as proibições São exatamente Em relação àquilo Que vai lhe fazer mal Porque Se você obedecer A lei Se você for uma pessoa Disciplinada Até a sua saúde Vai se prolongar Sim ou não Precisa ser vidente Ou ter bola de cristal As pessoas vivem aí Querendo saber o futuro delas Não tem? Aqui e acolá Você encontra uma plaquinha Lemos o futuro Jogamos carta Tarô Búzio Não sei o que E as pessoas vão lá E dizem assim O que vai acontecer aí? O que diz aí meu futuro? Não precisa você olhar Na bola de cristal Olha o que você está fazendo Se eu ficar ali do lado E fizer uma fila ali Eu não preciso nem Da bola de cristal Eu faço só algumas perguntas Para você Se você É aquela pessoa Que bebe indiscriminadamente Fuma Você Come tudo Que não presta Você é aquela pessoa Que está se empaturrando De refrigerante De coca-cola Sabe? Você come doce Desordenadamente Você está acima do peso Você está Eu vou Ali eu vou falar Estou vendo aqui Colesterol alto Estou vendo aqui Um diabetes para você Teu pâncreas Não aguenta mais Eu vou ver tudo Mas eu vou ver Pela sua indisciplina Porque a sua indisciplina Já está determinando O seu futuro Não precisa gastar dinheiro Com bola de cristal Não É só ver o que você está plantando Que você vai saber O que você está colhendo Você vai colher Quem está me entendendo Pessoal faz assim A lei de Deus É para guardar a gente E o que nos separa do pecado Não é cerca É proteção É por favor do pecado É por favor do pecado